Fala galera do Loucasse! Começando mais um vídeo, é o seguinte, esse vídeo aqui é muito importante que eu vou contar pra vocês um dos meus maiores sonhos dentro do canal da Loucasse e ele tá pra acontecer em breve e vocês vão ver também a gente levando o carro pra colocar o difusor no escape, a jeta do sorteio se vocês não sabem, a gente tá sorteando uma jeta de graça lá no meu perfil, tá aqui embaixo, lá no meu perfil do Instagram só clicar aqui na descrição, ver lá as regras e participar, nós vamos sortear esse carro de graça mas eu queria falar pra vocês o seguinte, vocês lembram aí que pra quem me acompanha aqui já há um bom tempo eu falo de montar um lugar pra eu gravar, pra eu levar as pessoas e eu nunca falei diretamente o que seria e eu vou falar pra vocês aqui, porque tá próximo de acontecer isso, se Deus quiser se tudo der certo eu quero montar um centro de conteúdo da Loucasse, como que vai funcionar isso? um galpão ou uma loja, ainda não sei, tô olhando alguns lugares, aonde a gente vai montar uma oficina modelo lá então vai ter um elevador, vai ter um espaço pra detail, vai ter uma área de entretenimento pra gente fazer um churrasco vai ter lugar pras pessoas dormirem, porque às vezes a gente vai trazer gente de fora então a gente quer criar lá também lugar pra galera dormir lá se precisar, pessoal que vem de fora a gente vai ter muita coisa bacana nesse lugar vou criar um estúdio pra eu poder gravar vídeos pra vocês a gente vai montar vários projetos lá dentro não vou deixar de ir nas oficinas, não vou deixar de fazer vlog mas lá eu quero fazer um padrão Netflix eu quero fazer um, tipo como se fosse um programa onde vocês vão acompanhar realmente o negócio vai ser bem legal eu também tenho um projeto de pegar seguidores de pessoas que eu encontrar na rua e formar profissionais dentro desse lugar como que vai funcionar isso? eu encontrei uma pessoa que às vezes, ah, eu quero ser DT na minha vida beleza, a gente vai levar esse cara lá pra dentro a gente vai trazer os profissionais que a gente tem como referência no mercado a gente vai colocar nesse cara uma profissão, a gente vai colocar rede social a gente vai criar canal no YouTube eu vou dar treinamento pra esse cara como ele vai lidar com as redes sociais dele então tem muita coisa legal pra acontecer nesse centro de conteúdo da Allocard eu queria que vocês já deixassem aqui embaixo uma sugestão de nome pra esse lugar por que eu não fiz isso ainda? sendo que a minha ideia já tem dois anos que eu venho olhando as coisas justamente pelo lado financeiro porque é um investimento alto, porque eu não quero fazer nada mais ou menos porque vocês me conhecem, quando eu preciso de fazer uma coisa eu vou fazer algo legal então eu vim estudando, vim olhando oficinas fora vim olhando programas fora e eu quero realmente que tenha um padrão televisivo a parada eu quero que tenha um padrão de Netflix dessas séries que todo mundo assiste aí, da gringa mas fazer algo diferenciado do que já existe eu tenho várias ideias e vocês vão acompanhar comigo ao decorrer desse projeto acontecer hoje eu já vou olhar mais um imóvel pra ver se encaixa no que eu penso ali mais ou menos pra esse negócio claro, a gente tem um longo caminho ainda de a gente alugar o imóvel até acontecer então eu quero que vocês, todo mundo aí acompanhem comigo porque isso aqui é um sonho da minha vida eu sempre pensei nisso pro canal que era eu acordar de manhã e ir pra algum lugar e ser aquilo que me move, sabe? aquela paixão então eu acho que esse lugar vai ser isso pra minha vida muita gente me pergunta o que eu ainda quero na minha vida tem muitas coisas que eu ainda quero eu não conquistei nem aí metade das coisas que eu desejo pra minha vida e uma delas é essa então vocês vão acompanhar a construção desse sonho eu vou mostrar pra vocês quando a gente definir o imóvel o que eu penso, como que vai ser então realmente eu acho que vai ser um lugar bem legal eu quero receber seguidores lá eu quero receber pessoas lá eu acho que vai ser bem legal beleza? então esse vídeo aqui vocês vão ver aí agora a gente ir lá colocar o difusor na jeta mas eu queria que vocês colocassem aqui embaixo uma sugestão pra esse centro, beleza? deixa uma sugestão de nome pra esse centro de conteúdo da Lowcast deixa aqui embaixo que eu já vou começar a ler e a cabeça não para, beleza? então o vídeo continua deixa aquele paraxol like se inscreve no canal e vamos lá pra ver a jeta com o difusor no escape valeu! começando mais um vídeo e hoje estamos colocando a jeta aqui na rodagem estamos indo numa cidade vizinha aqui de Belo Horizonte pra instalar um difusor no escape quem assiste o meu canal das antigas vai lembrar que eu filmei um jeta com esse motor há muito tempo atrás de um amigo nosso, do Wesley lá na porta da Carvalho DT um difusor e depois desse dia eu nem conhecia difusor nem sabia o que que era e depois desse dia eu comecei a me interessar e você sabe que eu sou apaixonado com barulho todos os meus carros sem escapamento ou difusor, alguma coisa assim e não poderia ser diferente esse carro aqui pra quem tá chegando agora no canal vai ser sorteado de graça pra algum dos seguidores nossos tem as regras aqui na descrição a foto tá lá no meu perfil oficial do Instagram e a gente tá colocando tudo que tem de melhor no carro a gente não poderia deixar de instalar um barulho nesse motor 5 cilindros que é maravilhoso o barulho original já é muito bonito e a gente vai colocar um difusor no escape que vai dar possibilidade pro ganhador ou andar com rompa mais esportivo ou andar com carro mais de boa então vocês vão ver nesse vídeo aqui já como que vai ficar o barulho desse 5 cilindros nervoso, irmão esse carro é que eu tô gostando dele demais e eu tô muito feliz por tá fazendo tudo que tem como pra entregar esse carro pra alguns nossos seguidores de graça de graça ninguém vai ter que pagar nada então já deixa aquele paraxolike se inscreve no canal e bora pro vídeo que hoje é da paraxocada é isso mesmo aquecedor de banco aí você pôs no menos 5 graus e mó frio, véi rolando aqui o cara tá usando aquecedor de banco da gente, ó os carros é top demais, hein aqui, ó tem aquecedor de banco, fi na hora que, ó tá suando, hein aí, ó, galera aquecedor de banco ela tem ela estaciona sozinha também depois nós vamos testar nunca nunca tive um carro que estaciona sozinho, igual eu nunca tinha visto isso ao vivo, não cabuloso, né top e tem mais um monte de outras coisas, né ar digital, ó você pode controlar pela por aqui, por aqui tem muita coisa esse carro, top centralzinho multimídia, top também bem legal o carro e aí será que sai um barulho aí pra nós o barulho esse carro é bonito, né galera o carro é novinho por baixo, hein tudo zerado, ó tá o seguinte onde que a gente vai colocar o difusor nesse carro aqui o difusor a gente vai remover esse abafador esse carro tem na verdade é um abafador aqui esse aqui é um silencioso e aqui atrás mais um silencioso menor tem muito silencioso então que abafa também um pouquinho, né quatro peças pra poder silenciar esse aqui é o menorzinho de topo a gente tira ele põe o difusor e o difusor fechado o barulho não altera e difusor da aberto aí vocês vão ver e aí Tchau, tchau. 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 Lucas apresentou para a gente um México aqui de Itaúna. Vai, Vinos, olha aí, gol. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.